Uma branca colocou tranças. E agora? Ela tem o direito de fazer o que quiser com o cabelo dela? Ou ela tá desrespeitando a cultura negra e fazendo apropriação cultural? Essa é uma pergunta que eu vejo as pessoas fazerem há anos na internet, sem nenhuma resposta definitiva. Inclusive, o primeiro vídeo de textão desse canal, há dois anos atrás, era exatamente sobre esse tema. Mas ao mesmo tempo que eu ainda concordo com muitas coisas que eu falei naquele vídeo, é que as pessoas erram muito ao falar de apropriação cultural. Porque as pessoas acham que o problema da apropriação cultural é Ah, a branca não pode usar turbante. Ah, a branca não pode usar a trança rastafari. Tem outras que eu já não concordo mais. Então hoje, pra além de compartilhar minha opinião sobre o assunto, eu quero compartilhar a minha pesquisa. Pra entender essa tal de apropriação cultural, a gente precisa, antes de tudo, entender o que é cultura e o que é apropriação. A cultura é o conjunto de conhecimentos, arte, costumes, lei, moral e hábitos compartilhados de um mesmo grupo. Algo que está sempre em constante transformação. Ou seja, a cultura está sempre ligada à expressão da identidade de um grupo. E através da história, a identidade se formou através de uma relação de poder entre grupos, chamada de colonização. A colonização foi esse processo onde os povos europeus se apropriaram dos territórios americano, africano e asiático. E o que é se apropriar? É o ato no qual o sujeito toma posse de algo que não pertencia, tornando-o próprio. Ou seja, roubar. Os povos europeus viram esse processo de colonização como conquista e progresso, enquanto os povos africanos e indígenas viram isso como genocídio e roubo. A colonização foi então esse processo de invasão e exploração de territórios, de grupos que ali estavam. E esses territórios vão desde o território mesmo, tipo o lugar físico, até territórios culturais e intelectuais. Até hoje, por exemplo, nossa cultura é dominada por padrões europeus. A moda que as pessoas seguem é a moda europeia, a história que a gente aprende na escola é a história da Europa, e as pessoas que são vistas como mais bonitas são aquelas que têm traços europeus. Agora que a gente já entendeu o que é cultura e o que é apropriação, vamos entender o que é apropriação cultural. O que acontece? Afirmar sua identidade sendo parte de um grupo oprimido é uma tarefa dolorosa, é um processo de resistência. Afinal, afirmar o valor dessa identidade cultural está ligado a afirmar o valor desse grupo. Por exemplo, defender o valor do acarajé está ligado a defender o valor da cultura negra e baiana. São coisas indissociáveis. Agora imagina que você é uma baiana de acarajé, e aparece um chefe francês que rouba a sua receita e diz que ele que inventou. E aí imagina que todo mundo começa a achar o acarajé francês melhor que o acarajé baiano. Pior do que isso. Imagina que as pessoas começam a achar que o acarajé é uma comida francesa e não afro-brasileira. Isso é apropriação cultural. A discussão sobre apropriação cultural é uma batalha sobre a ressignificação de símbolos. Por exemplo, para os primeiros cristãos, a cruz era um símbolo de resistência contra a dominação do Império Romano. Anos depois, a cruz virou um símbolo da dominação europeia. Outro exemplo é a swastika, que era vista como símbolo sagrado por culturas asiáticas, e virou sinônimo de extermínio e genocídio graças aos nazistas. Portanto, o debate sobre apropriação cultural é um debate sobre ressignificação de símbolos. Mais do que isso. Um processo onde símbolos da luta de um povo passam a significar qualquer outra coisa para poder virar produto. Ou seja, quem comete a apropriação cultural é a indústria, é o sistema capitalista, e não indivíduos. Para entender isso melhor, eu quero compartilhar com vocês essa citação do blog Asmina. Precisamos entender como o sistema funciona. Por exemplo, durante muito tempo, o samba foi criminalizado, tido como coisa de preto favelado. Mas, a partir do momento que se percebe a possibilidade de lucro do samba, a imagem muda. E a imagem mudar significa que se embranquece seus símbolos e atores com o objetivo de mercantilização. Para ganhar dinheiro, o capitalismo coloca o branco como a nova cara do samba. Ou seja, valorizar o samba deixa de ser sinônimo de valorizar o negro. Calma. Isso não quer dizer que branco não pode cantar samba. Isso só quer dizer que um branco cantando samba não tem o valor político de luta contra o racismo e afirmação de valor do povo preto que um sambista negro cantando. Entendeu, Malu? Essa também é pra quem é preconceitoso e diz que branco não pode tocar samba. Ao embranquecer o samba, você faz ele virar um produto que pode ser consumido por todos. Mas ele deixa de ser assim a expressão da voz de um grupo oprimido. E aí, valorizar essa cultura deixa de significar valorizar o grupo que criou essa cultura. Assim, criamos uma sociedade que aprendeu a valorizar o samba, o funk, os dreads, as tranças, sem aprender a valorizar o negro. Como diz o poeta americano Bee Easy, a cultura negra é popular, mas as pessoas negras não. A crítica não é pra pessoas brancas, que querem consumir uma cultura diferente. A crítica é pra indústria, que pra poder transformar essa cultura em produto, descola ela do grupo que a criou. Como, por exemplo, quando uma marca quer usar e manjar pra poder vender roupas, mas não quer usar uma modelo negra, porque a cultura negra é comercial, mas as pessoas negras não. E o resultado disso é que certas expressões culturais começam a ser mais aceitas no grupo colonizador do que no seu grupo original. Ou seja, a gente vê as tranças no cabelo da modelo branca, lá na passarela de Paris, e a gente vê as tranças no cabelo da mulher preta, pobre e favelada. E aí, ao ver a trança branca num lugar de glamour, e a trança preta num lugar de marginalização, a gente aprende que trança no branco é cool, e trança no preto é algo nojento. Mesmo que as tranças sejam parte da cultura africana há séculos. E o maior exemplo disso é quando você coloca lá no Google tranças bonitas e aparecem garotas brancas, e você coloca tranças feias e aparecem garotas negras. E assim, gente, eu não vou entrar nessa discussão de quem criou as tranças, mas se você quiser, entra no link aqui embaixo, que tem várias imagens e artefatos históricos provando que pessoas negras usam tranças na África há milênios. Ou seja, o problema aqui não é só apropriação cultural, é exclusão de pessoas negras e racismo. Isso quer dizer que garotas brancas não podem usar tranças e que eu tenho o direito de ridicularizá-las quando elas fizerem isso? De jeito nenhum. O problema não surge de um indivíduo usando tranças. Afinal, uma blogueira branca colocando trança na cabeça não muda em absolutamente nada a minha vida. O problema é outro. São empresas que excluem pessoas negras ao representar a cultura negra, fazendo com que nossa cultura deixe de representar a identidade do nosso povo. E como as pessoas podem combater a apropriação cultural? Primeiro, não tendo dois pesos e duas medidas, né? É não achar que o penteado é bonito no branco e feio no preto. Que todas as pessoas tenham o direito de serem valorizadas da forma que são, independente da sua etnia. A branca é sim bonita de trança, e a preta mais ainda, porque nela, além de ser um penteado bonito, é também uma afirmação da identidade de um grupo que é racialmente oprimido. E a outra forma de combater, é claro, não excluir pessoas negras na hora de representar a sua própria cultura. É isso, gente, né? Espero que dessa vez eu não tenha falado nenhuma bobagem. E quero saber qual a opinião de vocês sobre o assunto. Deixem aqui embaixo nos comentários, né? Se você concorda, se você discorda, se você já viu alguma empresa fazer apropriação cultural, se você acha que esse tema é nada a ver. Diga a sua opinião. Vamos debater de forma educada. Porque também falei de forma educada aqui no vídeo com vocês, né? E se você quiser ver mais vídeos, não esquece de se inscrever no canal, de também ativar o sininho pra poder receber notificações dos próximos vídeos, e de me seguir no Instagram, é só procurar lá, Spartacus. E é isso. Até o próximo vídeo!